O empresário Hudson Fontão Martins morreu nesta terça-feira após ser baleado durante um assalto no Nova Cidade. Dois homens participaram da ação. Os criminosos invadiram a loja de Hudson na Avenida Margarita, onde anunciaram o assalto. Durante o crime, a vítima foi atingida com dois tiros na cabeça. Além disso, eles ainda roubaram os pertences pessoais de quem estava na loja durante o crime. Após atirarem em Hudson, os criminosos voltaram para a moto em que estavam e fugiram sem serem identificados. Hudson ainda chegou a ser socorrido, sendo encaminhado para o Hospital Delfina Aziz, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O Instituto Médico Legal foi acionado e fez a remoção do corpo da vítima da unidade hospitalar. Ao todo, eles efetuaram quatro disparos, com dois atingindo a cabeça da vítima. O caso agora deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Até o momento, ninguém foi preso e a dupla segue foragida.